Olá, meninos e meninas do quinto ano, turmas aí do quinto ano que estão em casa assistindo mais uma videoaula, não é? A pró espera aí que vocês estejam bem, que estejam preparados, animados para começarmos aí mais um momento, um momento que mesmo que distantes, né? Mas um momento de aprendizagem, um momento em que vocês vão aí ouvir informações, orientações, aprender aí sobre conteúdos importantes e que vão lhe ajudar na construção, em responder as atividades que o seu professor ou professora prepara para que você faça em casa. Então vamos lá, ó, saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Então, turma, nossa videoaula agora de ciências humanas. E nessa videoaula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre, olha só, minha cidade é formada por distritos. E aí a gente vai observar em relação a nossa cidade, que é Feira de Santana. A gente já tem estudado aí em videoaulas anteriores, observado várias informações relacionadas à construção histórica de Feira de Santana, percebendo também sobre suas atividades econômicas, sobre como a cidade se desenvolveu, o seu processo de urbanização e também de organização dentro do espaço territorial. E a gente já percebeu que várias características, vários acontecimentos, né? Foram transformando o espaço geográfico de Feira de Santana. E a partir disso, a gente tem aí várias informações relacionadas à nossa cidade, que colocam nossa cidade como destaque em relação a várias outras cidades do interior, na Bahia e também em outras regiões e também do próprio Brasil como um todo. Mas é importante a gente perceber que quando a gente fala em cidade, em Feira de Santana, nós precisamos incluir aí um espaço territorial grande, extenso e que é ocupado por pessoas morando em diferentes situações. E é quando a gente estuda sobre os distritos, a gente percebe aí como é que a cidade está organizada e o que é que compõe aí o município de Feira de Santana como um todo, incluindo aí a área urbana e também a área rural. Para iniciarmos, a pró traz justamente a observação de uma imagem, né? Uma fotografia tirada do alto, onde a gente pode observar entre os prédios, as ruas, né? As construções, avenidas importantes aí que formam, né? Que constroem a área urbana da cidade de Feira de Santana, do município de Feira de Santana. E é interessante a gente perceber num primeiro momento, dentro dessa observação, como o espaço geográfico se transforma. Quando a gente lembra aí de como a cidade começou em relação à primeira feira, em relação ao casarão Olhos d'Água, né? E como a feira, ela teve aí um importante papel no princípio de organização e de desenvolvimento da cidade. Nós percebemos aí entre esses prédios, entre as ruas e avenidas, o quanto a cidade se desenvolveu e continua se desenvolvendo. E a gente percebe dentro do processo de urbanização, como Feira de Santana é uma cidade que se destaca em relação a outras cidades aí da Bahia. Mas é importante a gente lembrar que quando nós falamos no município de Feira de Santana e em qualquer outro município, nós precisamos definir o que é município. A gente precisa entender que o município é composto aí por uma área territorial administrada, né? Por um prefeito, um vice-prefeito, pelos vereadores que compõem aí os poderes executivo, legislativo, tomam conta deste município. Mas quando a gente fala em município e espaço territorial, a gente precisa compreender que o município é formado por área urbana e também por área rural. E a área urbana é justamente a sede, né? A cidade, o que a gente conhece aí pela sede. A fotografia nos mostra justamente a área urbana do município de Feira de Santana. E os demais territórios, né? Os demais espaços territoriais que compõem o município e que estão aí nas roças, as fazendas, estão também aí os povoados, os distritos. Essas áreas territoriais compõem aí a área rural. Então, o município é composto por área urbana e área rural. Dentro da área rural estão justamente as regiões administrativas, que são chamadas de distritos, que são divisões territoriais que servem aí por questões territoriais e administrativas para organizar todo o espaço que o município ocupa. E aí, antes de observarmos em relação aos distritos de Feira de Santana, entendermos quantos distritos Feira de Santana possui, quais são eles, como estão organizados, a Pró trouxe aqui alguns dados relacionados à Feira de Santana. Esses dados aí são os últimos dados escolhidos aí pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dentro das suas várias pesquisas recolhe ou colhe dados com informações relacionadas à população, às atividades econômicas, à construção étnica e outras informações que vão servir para a elaboração de políticas públicas, para a elaboração de ações em prol da própria população. E aí, entre os últimos dados coletados no último censo, nas últimas pesquisas, em Feira de Santana, foi constatado que sua área territorial, compondo aí a área urbana e também a área rural, corresponde aí a 1.304,425 quilômetros quadrados. Aí, no aula anterior, a Pró falou até 1 milhão, a Pró aí se confundiu em relação a essa vírgula, né? Considerando um ponto, mas é uma vírgula. Então, a área territorial é 1.304,425 quilômetros quadrados. De dados sobre Feira de Santana, a gente também sabe aí sobre a população estimada. Essa população estimada é porque a última pesquisa foi aí há uns 10 anos atrás. E aí é a população estimada para os anos, né? Os anos atuais. E a população estimada é de 619.609 pessoas. Já os dados sobre a densidade demográfica, traz as informações de que a densidade demográfica corresponde ao valor de 416,03 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando aí que esse valor de densidade demográfica é justamente o valor correspondente quando a gente divide a população pela área territorial. Então, a gente consegue perceber a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. E aí, neste caso, em Feira de Santana, é 416,03 habitantes por quilômetro quadrado. A Pró ainda trouxe aqui outro dado, também levantado pelo IBGE, que é relacionado à escolarização. E aí a gente observa que em relação à escolarização de 6 até 14 anos, 97,4% da população dentro dessa faixa etária, né? Se encontra aí dentro do processo de estudar, né? Dentro da escola, estudando. O que é um número muito bom, porque a gente percebe a população em quase a sua totalidade dentro da faixa etária de 6 a 14 anos, estudando. E aí, além disso, é importante destacar o quanto Feira de Santana, né? É referência em muitas situações, em muitas ações, em muitas atividades, quando se compara a outras cidades que fazem parte aí do território baiano. E aí, Feira de Santana é a segunda cidade mais populosa do Estado. E é a primeira cidade do interior nordestino em população. Feira de Santana aí tem mais pessoas, né? Tem uma população maior, inclusive, que algumas capitais do Nordeste. Consolidada no vale do Rio Jacuípe, na borda ocidental do Recôncavo, a leste dos planaltos semiáridos. principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia, e um dos principais de toda a região nordeste. E aí a gente percebe o quanto Feira de Santana referência em diversos aspectos, né? Com relação a outras cidades da Bahia e com relação a outras cidades do Nordeste inteiro. Feira de Santana aí é conhecida mundialmente por sediar o maior carnaval fora de época do país, a Micareta de Feira. tendo aí essa atividade, não é? Essa manifestação, essa festa popular como um patrimônio cultural da cidade de Feira de Santana e que eleva a cidade de Feira de Santana num destaque entre outras cidades do Brasil. Possui um planetário de última geração, o Observatório Astronômico Antares, inclusive aí com um telescópio muito moderno e que traz aí informações que possibilitam observações do espaço, né? Com informações muito privilegiadas. Possui também o Feira Guai. A gente já observou a importância cultural e comercial quando se fala em local para atividade econômica, com venda, né? Com compra de produtos. E aí o Feira Guai é um dos três maiores centros de comércio de produtos importados de todo o país. E aí quando a gente pensa no espaço territorial e na organização da cidade, a gente entende que Feira de Santana se destaca entre outras cidades em vários aspectos. E aí administrar essa cidade tão grande, né? Com tantas questões, com tantos números relevantes, é algo que não é fácil. Então a cidade é administrada pelo prefeito, pelos vereadores, pelos secretários e pelas pessoas que exercem essas funções de administração. E para isso é necessário uma organização estrutural no espaço de Feira de Santana para que as ações em prol das necessidades da população elas sejam melhores atendidas. Então por questões territoriais, mas principalmente por questões administrativas, Feira de Santana conta aí com 13 regiões. Cinco regiões estão concentradas no distrito sede e aí cada região dessas cinco, né? Vão incluir vários bairros. E dessas 13 regiões administrativas, oito regiões correspondem a cada um dos distritos. Assim, os distritos pertencentes ao município são oito. O distrito governador João Durval Carneiro, que se chamava antes Ipuaçu, o distrito de Bom Fim de Feira, o distrito de Maria Quitéria, antes chamado Edição José, o distrito de Humildes, o distrito de Ticuaruçu, o distrito de Jaíba, Jaguara e também o distrito da Matinha. E aí nesta imagem nós vimos projetados, né? O espaço geográfico ocupado por Feira de Santana e a gente percebe entre as cores, entre as subdivisões, justamente onde estão as divisões aí correspondentes ao espaço territorial ocupado por cada distrito. E a gente consegue perceber aqui, através das cores diferentes, né? Um de cada distrito, que são oito, está localizado. Então a prova a gente vai observar aqui, a prova vai mostrar a vocês e a gente vai fazer a leitura da legenda, percebendo a localização, o tamanho correspondente aí a cada distrito que compõe o espaço territorial de Feira de Santana. Então aqui nessa cor aqui, nesse salmão, né? A gente vê a localização do distrito de Jaguara. A prova vai dar a volta, está certo? No sentido horário. Então aqui depois de Jaguara, a gente vê o espaço territorial de Amarelo, que corresponde aí ao distrito de Maria Quitéria. Aqui atrás, nesse verde mais escuro, é o distrito de Ticuaro Sul. Então vizinho aí ao distrito de Ticuaro Sul, nessa cor aqui, como se fosse um bege, tem o distrito da Matinha. Na cor marrom, aí já vai ser o distrito de Jaíba. A cor cinza corresponde aí à sede da cidade, à zona urbana de Feira de Santana. Aqui, essa parte laranja, né? Ou a laranjada. É o espaço territorial ocupado pelo distrito de Humildes. Nesse vermelho mais escuro, pela legenda, a gente já observa que é o espaço territorial do distrito de Governador João Durval Carneiro. E aí ainda nós temos essa parte em verde aqui, mais clarinho, não é? Que corresponde ao distrito de Bonfim de Feira. E agora a gente vai observar de forma individual, conhecendo aí algumas características de cada distrito de Feira de Santana. E a Pró colocou aqui o primeiro distrito, que é Bonfim de Feira. E aí antes da Pró começar a apresentar essas informações, e a gente observar a localização desses distritos mais uma vez, no mapa, a Pró gostaria de perguntar se vocês conhecem os distritos de Feira de Santana. De repente a Pró está falando com alguém que mora em um desses distritos, dos oito distritos que compõem aí o espaço territorial de Feira de Santana, que compõe o município de Feira de Santana. Mas assim, você conhece todos os distritos? Se você mora em um deles, já foi em um outro distrito, é um espaço territorial muito grande, e talvez muitas pessoas nunca tenham ido a nenhum dos distritos, ou não conheçam todos os distritos, até porque existem espaços geográficos aí muito extensos, muito grandes, e a gente não consegue conhecer, de fato, todos os cantos pertencentes aí às cidades de Feira de Santana. Mas é importante nós sabermos da existência, termos informações, porque conhecer o espaço em que a gente mora, o espaço em que a gente habita, traz possibilidades de transformação, daquilo que a gente está observando, de transformação social, de observar com olhos transformadores diante, às vezes, dos problemas que nós percebemos que fazem parte da vida das pessoas que moram aqui no município de Feira de Santana. E aí conhecer o espaço que nós estamos morando é o primeiro passo para pensarmos aí em possibilidades de melhorar a vida das pessoas, tanto que moram nos distritos, quanto que moram nos povoados, que moram na sede também. Então é muito importante conhecermos o espaço geográfico que moramos, que habitamos. E aí vamos iniciar conhecendo um pouquinho sobre o distrito de Bom Fim de Feira. E há para trás essa imagem aí que mostra justamente a localização desse distrito, onde a gente percebe aqui em laranja onde o distrito está situado. E aí os registros indicam o povoamento no distrito de Bom Fim de Feira desde 1783, quando houve a doação de um terrino para a construção da igreja Senhor do Bom Fim. Até 1943, o distrito era denominado Itacuruçá. Então tinha outro nome, como aconteceu com outros distritos de Feira de Santana, que também mudaram de nome no decorrer do tempo. O distrito está situado a 31 quilômetros da sede de Feira de Santana, entre a região do Recôncavo e do Sertão Baiano. É cortado pelo Ribeirão do Cavaco, que deságua no Rio Jacuípe, e por mais dois rios secundários, o Riacho da Mussuca e também o do Caban. Outro distrito que compõe o município de Feira de Santana é o distrito de Jaguara. E quando a gente observa o distrito de Jaguara no mapa, a gente observa a sua localização dentro dessas divisões territoriais. E aí nós percebemos o quê? Jaguara é o distrito com maior extensão territorial. Está localizado a 35 quilômetros da sede, seguido pela BA052. O distrito é o maior extensão territorial do município de Feira de Santana, possuindo em seu território alguns povoados, como Morrinhos, Lagoa d'Água, Rio do Peixe, Sete Portas, Barra, dentre outros. Até 1943, era denominado Bom Despacho. Outro distrito, nós vamos observar informações, é o distrito de João Durval Carneiro. E a pró também mostra no mapa onde esse distrito está localizado. Governador João Durval Carneiro, antigamente era denominado de Iguaçu. E é onde se localiza a comunidade Alto da Cabrita, com mais de 1.500 famílias residentes. E aí chegamos no distrito de Humildes. E tem aí também a sua localização mostrada através da imagem, que está sendo representada com todas as divisões dos distritos de Feira de Santana. O distrito de Humildes é o único distrito de Feira de Santana que se localiza fora do polígono das secas e conta com uma população de quase 15 mil habitantes. O distrito é conhecido regionalmente pela Festa de São Pedro, onde reúne centenas de pessoas todos os anos no mês de junho. É um forte polo industrial e também é um forte produtor rural. E é interessante a gente saber que o distrito de Humildes se destaca entre os outros distritos por ser autossuficiente em relação a várias atividades econômicas que o distrito desenvolve. Então lá tem lotérica, tem um grande número de comércios, então tem atividades econômicas, comerciais em destaque, que faz com que as atividades financeiras, econômicas do distrito se destaquem em relação às atividades de outros distritos. E aí nós temos agora o distrito de Jaíba. E aí a gente novamente no mapa observa a localização. Jaíba é um vocábulo tupi-guarani que significa água salobra ou ainda pode significar rio sujo ou rio bravo. E é um dos distritos mais próximos do centro de Feira de Santana e está ao lado do distrito da Matinha. E aí temos também o distrito de Maria Quitéria, que vocês devem aí recordar em homenagem a qual pessoa esse nome foi dado, a importância que Maria Quitéria teve para a história da independência da Bahia, para a história da independência do Brasil. E ela de onde? Daqui de Feira de Santana. E aí a gente observa também no mapa a localização territorial do distrito de Maria Quitéria. E aí o distrito recebe esse nome justamente por ser o lugar de origem dessa heroína. Até 1938 o distrito era denominado São José de Itapororocas. E aí é importante a gente lembrar também que além de Maria Quitéria, esse distrito tem uma relação muito forte com a própria história, com o próprio surgimento de Feira de Santana, por ser aí um dos lugares onde as primeiras construções que compõem aí de início da história da cidade foi feita. E aí possui também uma biblioteca, professora Raquel de Freitas Araújo, com um acervo de 3.500 livros registrados. Também possui uma plataforma para voo de Asa Delta no Morro de São José. Lá também tem a igreja, né, que homenageia aí São José, sendo padroeiro desse distrito. Aí uma igreja que é reconhecida dentro do município como um dos patrimônios culturais. E aí chegamos no distrito da Matinha, que a pró também na imagem mostra ali a localização territorial desse distrito. O distrito da Matinha está localizado a leste da BR-116 Norte, passou de povoado do distrito de Maria Quitéria a distrito de Feira de Santana em 2008. Então é reconhecido como um distrito, né, não faz muitos anos. Antes era só um povoado. O distrito abriga 15 povoados. E a sede do distrito, a comunidade quilombola Matinha dos Pretos, foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola em 2016. E aí é importante, quando a gente observa a quantidade de povoados, entender também que dentro dos distritos existem subdivisões, né, espaciais, também administrativas, que correspondem aí aos povoados. E chegamos agora ao distrito de Ticuaro Sul. E através da exposição da imagem ali do mapa, a gente também consegue observar a localização. Possui uma associação rural, a Associação Rural do Distrito de Ticuaro Sul, e o distrito comemora anualmente a festa de São João. Até 1943, era denominado São Vicente. Então, mais um distrito que mudou de nome aí com o passar do tempo. E pronto. Chegamos aí depois de observar, né, os oito distritos que compõem o município de Feira de Santana. E percebermos aí a importância, né, dessas divisões territoriais, dessas divisões administrativas, fazendo parte, compondo aí o território do município de Feira de Santana. Entendendo aí que, além das informações que foram passadas, cada distrito possui as suas histórias, os seus hábitos, os seus costumes. Possui a sua participação e importância no desenvolvimento e na história de Feira de Santana. E aí é preciso conhecer e reconhecer também a importância histórica e cultural que as comunidades, que as pessoas, que a população que moram, que residem nesses distritos, elas fazem, né, como elas participam aí do desenvolvimento da cidade em diversas situações, em diversas ações econômicas, de movimentação da cidade, também atividades culturais, que compõem, de uma certa forma, todo o espaço territorial, contribuindo aí com a formação histórica, que é com a formação cultural do município. E aí a gente observa a importância de ter essas divisões para que a cidade seja melhor administrada. E agora aí é com você, tá certo? Você já sabe aí quais são os distritos, já conheceu algumas informações sobre os distritos que compõem o município de Feira de Santana, já entendeu sobre sua importância e já observou que esses distritos compõem o território junto com a área urbana, né, que é considerada aí a sede, né, que é chamada de sede. Mas aí é necessário que você, a partir agora da videoaula, responda as atividades que o seu professor, professora, preparou aí especialmente para você. E a gente se vê na próxima aula, tá certo, turma? Tchau, tchau.